Nossa, ele é tão grande que consegue pegar uma ovelha com uma mão só. O que será que ele come? Eu sei, ele come salada e muitas frutas, principalmente se tiver mel. Hum, por isso ele é tão grande e forte. Eu acho que vou começar a comer o mesmo. Eu acredito no tal Mal. Olha a cara dele. Não tem cara de Mal. O que vocês estão fazendo aqui? Não briga com a gente, Zaquio. Só viemos ver a gigante. Não é sempre que tem um por perto pra gente olhar. Claro, eu entendo, Lili. Bom, mas agora já chega, né? Vamos embora? Gostei muito de te conhecer, Tamal. Você é muito simpática. É gigante, mas vamos em mim de toda a Terra. Tchau! Tchau!